O grande mestre do céu, nosso criador, quando nascemos um dom nos dá E cada um segue a vida, o seu destino, e nós nascemos só pra cantar Quem canta os mares, espanta, a gente é feliz, tal qual um pássaro livre no ar Pensando bem, nós temos algo em comum, porque nascemos só pra cantar Uai, seu app de vídeos curtos